Salve, salve pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo bacana aqui do canal TH dos Coleiros. Vamos começar agora a folguear, esquentar, bem mais rápido o coleiro ou papacapim de vocês com esses manejos simples que eu vou estar soltando até no final desse vídeo para vocês. A última dica que eu preparei aqui exclusiva para vocês é uma dica muito simples mas que vai fazer toda a diferença no seu manejo e folguear o seu coleirinho ou papacapim muito rápido aí, beleza? Bom pessoal, vamos começar agora pela primeira dica. A primeira dica é uma dica muito simples que você já deve ter visto aí em alguns canais, ou seja mas que tem todo o poder para você estar fazendo o seu coleirinho ou papacapim tendo um condicionamento de vida melhor ou seja, todo o conforto que você der para a sua ave, todo o manejo que você der para ela vai ser o suficiente para você ter uma ave fogosa e cantando muito na sua casa. Muito importante pessoal, o voador. Esse voador aqui da gente tem 50 centímetros, é um voador pequeno por conta das condições da gente, que a gente não tem condições para estar comprando um voadorzão grande de um metro e meio, mas se você tiver aí de fácil acesso, coloca o voador de um metro e meio para você estar folgueando bem mais rápido o coleiro ou papacapim de vocês aí. Essa é a primeira dica muito simples, mas que com todo o poder para estar folgueando o seu coleirinho ou papacapim bem mais rápido. Segunda dica pessoal, dê banho de sol na sua ave, porque a partir do momento que você vai estar dando banho de sol vou estar deixando um videozinho aí onde o papacapim veloz toma banho de sol aqui para vocês verem a importância de você estar dando banho de sol na ave de vocês vejam bem aí como isso é muito importante. A partir do momento que você vai estar dando banho de sol na sua ave, dê também o banho de banheira para a sua ave porque o banho de banheira vai estar fazendo muito bom para a sua ave, para estar folgueando a sua ave é muito importante pessoal, você estar dando banho de sol e também estar dando banho de banheira na sua ave deixa a gente colocar aqui bem rapidão pessoal o banho de banheira pessoal vai estar folgueando bem mais rápido o coleiro ou papacapim de vocês na grande maioria, eu sempre falo para vocês aqui em alguns vídeos, para você estar dando banho de sol na ave você estar dando banho de banheira, mas também você estar deixando a ave, você se secar porque a partir do momento que você vai estar dando banho na sua ave, você já vai colocar a sua ave no seu prego possa ser que essa ave não se enxugou bem e leve alguns fungos para as pernas dela ou seja, ela vai ficar encrujadinha lá no pregozinho dela, então deixa ela se secar para ela estar fazendo toda aquela secagem no sol, beleza? Então a segunda dica é o banho de sol e o banho de banheira pessoal, a dica muito simples, mas que com todo o poder também para você estar folgueando o seu coleirinho ou papacapim é você estar colocando um senzalzinho para o seu papacapim ou coleiro aí para ele estar puxando e estar levando para o ninho pessoal porque a partir do momento que você vai estar fazendo isso aqui, isso aqui vai ser um estímulo natural para a sua ave estar vindo aqui, puxar e levar para o ninho, beleza? É muito importante também, já foi lá já, ele vai começar a puxar lá agora então esses manejos são manejos simples e manejos chaves para você estar folgueando o seu coleirinho ou papacapim já está lá puxando já, beleza pessoal? Então a partir do momento que você vai fazendo esses manejos, colocando uma boa alimentação no seu coleirinho ou papacapim ele vai estar folgueando bem mais rápido com essas dicas finais que eu vou estar soltando aqui para vocês manejos chaves, calma aí que não tem todas as dicas ainda que vocês vão precisar para estar folgueando rápido o coleirinho ou papacapim de vocês Bom, colocamos o senzal ali, terceira dica Quarta dica pessoal, o ninho ele folgueia e esquenta muito mais rápido o seu coleirinho ou papacapim Beleza? Então coloque o ninho para o seu coleirinho ou papacapim porque ele está indo para o ninho está rodando ninho e a dica muito simples, rapaziada, você está trocando esse ninho Se você tem uma fêmea em casa, você coloca ninho para ela, você reveza esse ninho durante uma semana Colocou essa semana esse ninho aqui, na outra semana você já troca esse ninho para quê? Para o macho estar sentindo o cheirinho da fêmea ali e estar indo dentro do ninho ali rodar o ninho A partir do momento que ele vai estar rodando o ninho ali, ficando todo apoiado dentro do ninho e está levando o senzalzinho para dentro, ele vai estar folgueando, certo? Então é uma dica muito simples, mas uma dica muito bacana aí para você estar folgueando o seu coleiro ou papacapim Então essa daí é uma dica muito bacana aí para você estar folgueando o seu coleiro ou papacapim Pessoal, uma dica muito bacana aqui, eu já passei até para vocês aqui como vocês fazerem a plantação na casa de vocês com manejo simples, que eu sempre falo para vocês aqui que os manejos da gente aqui é manejo tudo simples, pessoal para criadores iniciantes, para você estar folgueando, estar abrindo canto, entendeu rapaziada? Então assim, é manejo simples, manejo chaves para você estar abrindo o canto bem mais rápido do seu coleirinho ou papacapim É a sementeira, pessoal, a sementeira é um estímulo muito bom para a sua árvore, contém vitamina E, beleza? Eu estou fornecendo um pouquinho desse jeito aqui por conta da sementeira da gente que está pequena ainda Essa sementeira aqui, eu vou deixar um cardápio parecido aqui em cima É a sementeira que a gente plantou, como vocês podem ver, já tem os galinhos, já está trazendo frutos para a gente Então assim, dá muito certo aquele resultado que eu falei para vocês, de vocês fazerem a plantação daquela maneira que eu expliquei para vocês Então, eu já estou tirando, já soltou algum cantinho ali, já estou tirando frutos aqui, higienizo ela com vinagre de maçã E levo para a minha árvore e forneço para a minha árvore Agora vai o manejo chave para vocês, desculpe aí, pessoal, que eu não gosto de vídeo com corte, mas bora que vamos Bom, pessoal, agora vamos começar com os manejos chaves agora Os manejos chaves a gente vai estar colocando essa sementeira aqui, pertinho do ninho, calma aí Calma aí, pessoal Vamos estar colocando essa sementeira perto do ninho, para quê? Eu vou explicar para vocês, esses aqui são os manejos chaves Vamos estar colocando lá perto do ninho, para quê? Eu já fui comer lá a sementeira Para quê? Para ele estar entrando dentro do ninho lá e dar um estímulo Se você puder colocar algumas sementes lá dentro do ninho, pode colocar que ele vai estar entrando para o ninho Então isso vai dar um estímulo para a sua árvore que não entre em ninho ainda, não fica aninhando Você coloca pertinho do ninho, que ele vai estar indo para o ninho, para a boca do ninho e vai estar começando a comer dentro do ninho Beleza? E vai estar pegando bem mais fácil esses manejos de estar fogueando mais rápido o seu coleirinho ou papacapim com o ninho Então são dicas simples, manejo chaves, pessoal, para você estar fogueando bem mais rápido o coleirinho ou papacapim com vocês A dica final que eu preparei para vocês, possa ser que você não esteja conseguindo foguear o seu coleirinho ou papacapim ainda Por quê? Porque na grande maioria, rapaziada, as aves não vai estar passando o período todo cantando Ela vai ter aquele descanso, o descanso que ela vai ter é o descanso da muda e da muda de bico Então, na grande maioria, se seu coleirinho ou papacapim não está fogueando, não está disparando cantos, não está cantando fibrado, alto Ou seja, você está fazendo esses manejos ainda e a ave não está abrindo, não está fogueando Possa ser que sua ave esteja passando pelo processo de muda de bico Ou seja, sua ave está com as pedras no bico, ou seja, o bico é formado por queratina Então a ave troca esse bico por desgaste de comida Então assim, pessoal, desgaste de comida e todo ano a ave vai estar trocando de penas e trocando de bico Beleza, pessoal? Então assim, se sua ave, preste muita atenção que a partir do momento que sua ave sai de muda de penas Ela entra no processo de muda de bico, então é normal Tem aves que mudam os dois juntos, já tem aves que não mudam os dois juntos Então é muito importante vocês prestar atenção nisso aí, beleza, pessoal? Então vamos lá, rapaziada, que eu prometi também uma dica bônus aqui Vou estar soltando uma dica bônus aqui para vocês Para vocês estarem fogueando bem mais rápido o coleirinho para ficar pinto vocês É você estar fazendo um prego no passarinho de vocês A partir do momento que vocês passeiam com a ave aqui Você vai estar abrindo a ave na frente da sua casa Você vai estar abrindo ela, fazendo aquele trato que você dá na ave Você vai passear com ela Quando você voltar, você vai voltar ela para o mesmo prego Porque a partir desse momento a ave vai ter um ponto fixo na sua casa Um ponto territorial Então, quando você chega nas campeadas Ou seja, chega num território de algum passarinho O passarinho está sempre cantando ali naquele pé de ave Então ali é o ponto dela Ela vai estar se territorializando ali por 70 metros quadrados Da mesma forma, o coleirinho e o papacapim São aves muito fibradas, pessoal Então assim, disputa muito território Então assim, é muito importante vocês fazerem um ponto na casa de vocês Beleza, pessoal? Então, essas são dicas chaves, dicas simples Para você estar abrindo bem mais rápido o canto do seu coleirinho O papacapim está fogueando aí Pessoal, eu vou te passar outra dica aqui Muito simples, beleza? Eu pulei algumas dicas aí, mas vou estar passando para vocês aqui A dica, pessoal Para você estar deixando a ave de vocês dormir perto de uma janela Quando eu falo para vocês deixar a ave dormir perto de uma janela Você está deixando a ave de frente de uma janela Porque a partir do momento que você vai estar deixando ela dormir de frente de uma janela Ela vai estar sempre se controlando no tempo Como a gente está agora num tempo Nas mudanças de clima Desde 2020 E vem essas mudanças de tempo aí Então, assim, tem os coleiros e papacapim Estão demorando um pouco mais se aprontarem Então, é normal Beleza, pessoal? É por conta dessa mudança de clima aí Essas mudanças climáticas aí desde 2020 Então, a gente já está em 2022 Mas até 2023 já vai estar normalizando tudo Então, assim, é por conta disso aí também Que tem muitas aves que ainda não estão cantando muito Beleza? É normal a sua ave não estar cantando muito ainda Beleza, pessoal? Então, assim, eu queria passar para vocês Era esse conhecimento da gente aqui Que eu quero passar sempre para vocês É o que eu aplico aqui na minha criação E tem o resultado Com certeza vocês vão ter aí Na criação de vocês Eu fico muito feliz, pessoal Se vocês ajudam esse canal aqui Deixando o like Fortalecendo sempre com o comentário de vocês Obrigado a todos vocês Graças a todos vocês A gente está me chegando na marca de mil inscritos Eu quero agradecer humildemente A todos vocês por tudo Por vocês sempre ajudam esse canal Para vocês sempre estar acompanhando a gente aqui O TH dos Coleiros O canal de dicas e manejo Sobre coleiro e papacapim Eu fico todos com Deus E até o próximo vídeo Minha rapaziada Obrigado de coração Sinta-se abraçado por mim sempre Eu me chamo TR Do TH dos Coleiros Beleza? Tamo junto, pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau